RUTH, CAPÍTULO 1 No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e os seus dois filhos morar por algum tempo num país chamado Moab. O nome desse homem era Elimelech e o da sua mulher, Noemi. Os dois filhos se chamavam Malon e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém do Judá. Eles foram para Moab e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimelech morreu. E Noemi ficou com os dois filhos que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e a da outra, RUTH. Quando já fazia quase dez anos que estavam morando ali, Malon e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moab com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar alto e disseram... Não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Voltem, minhas filhas. Por que querem ir comigo? Amigo, vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois, ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez... Ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos... Será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. Mas o senhor está contra mim. Isso me deixa muito triste. Pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orpha se despediu da sua sogra com um beijo... E voltou para o seu povo. Mas Outh ficou. Noemi disse... Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Não me proíba de ir com a senhora. Nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. E onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo. E o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também. E ali serei sepultada. Que o senhor me castigue se qualquer coisa... A não ser a morte me separar da senhora. Como Noemi viu que Outh estava mesmo resolvida a ir com ela... Não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá... Toda a cidade ficou agitada por calcetelas. E as mulheres perguntavam... Esta é a Noemi? Não me chamem de Noemi. Não me chamem de Feliz. Chamem de Mara. A Amargurada. Porque o Deus Todo-Poderoso. Me deu muita amargura. Quando saí daqui... Eu tinha tudo. Mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então... Por que me chamar de Feliz... Se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e... Me deu tanta aflição. E foi assim que Noemi voltou de Moab com Outh... A sua nora Moabeta. Elas chegaram a Belém... Quando a colheita de cevada estava começando. E o Deus Todo-Poderoso... E o Deus do Binicidense... O mesmo Angels... O E o Deus do Binicidense... A população... Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimelec, marido de Noemi. Um dia, Ruth disse a Noemi... Deixe que eu vá até as plantações, para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimelec. Nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores... Que o senhor esteja com vocês. Que o senhor ouve a sua, hein? Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores... Quem é aquela moça ali? É a Moabita, que veio de Moab com Noemi. Ela me pediu que eu deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora. E só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth... Escute, minha filha... Não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas, no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse... Por que é que o senhor reparou em mim? E é tão bom para mim que sou estrangeira? Eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra... Desde que seu marido morreu. E sei que você deixou o seu pai, a sua mãe e a sua pátria... E veio viver... Entre gente que não conhecia. Que o senhor a recompense por tudo o que você fez. Que o senhor, o Deus de Israel... Cuja proteção você veio procurar... Que dê uma grande recompensa. O senhor está sendo muito bom para mim. O senhor me dá ânimo... Falando comigo com tanta bondade. Pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth... Vem aqui. Pegue um pedaço de pão... E molhe no vinho. Então ela sentou ao seu lado dos trabalhadores... E Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita. E ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas... Boaz ordenou aos empregados. Deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes. E não a aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes. E deixem cair... Para que ela possa apanhar. E não briguem com ela. E assim Ruth catou espigas no campo até de tarde. Depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado. E estes pesaram quase 25 quilos. Pegou a cevada... Voltou para a cidade. E mostrou a sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou... Onde é que você foi catar espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou Noemi que havia atrapalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse... Que o Senhor abençoe Boaz. Que sempre tem sido bom. Tanto para os que estão vivos... Como para os que já morreram. Esse homem é nosso parente chegado. E um dos responsáveis por nós. Além de tudo isso... Ele disse que eu posso continuar trabalhando com seus empregados até acabar a colheita. É bom que você vá com as empregadas dele, minha filha. Pois... Se fosse trabalhar na plantação de outro homem... Você poderia ser humilhada. Assim Ruth trabalhou com os empregados de Boaz... E catou espigas até terminar a colheita da cevada e do trigo. E continuou morando com a sua sogra. E continuou morando com a sua sogra. Um dia, Noemi disse a Ruth... Minha filha... Preciso arranjar um marido para você... A fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz... O homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas... É um de nossos parentes? Pois bem... Esta noite... Ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte... Lave-se... Põe o perfume... E vista o seu melhor vestido. Depois... Vá até o lugar onde Boaz está trabalhando. Mas não deixe saber que você está ali... Até que ele acabe de comer e de beber. Quando Boaz for dormir... Olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá... Levante a coberta dos pés dele... E deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. Vou fazer tudo o que a senhora disse. Ela foi ao lugar onde debulhavam as espigas... E fez tudo o que a sua sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e de beber... Ficou um pouco alegre... E foi dormir perto de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho... Levantou a coberta dos pés dele... E se deitou ali. No meio da noite ele acordou de repente. Sentou-se... E ficou muito admirado... De encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. Quem é você? Eu sou Ruth. A sua empregada. O senhor é nosso parente chegado. E por isso... Tenho o dever de me proteger. Que o senhor a abençoe, minha filha. Você está mostrando maior realidade... A família do seu sogro... Naquilo que está fazendo agora... Do que naquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar um homem mais moço... Fosse rico... Fosse pobre. Agora, minha filha... Não tenha medo. Na cidade toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. De fato, sou seu parente chegado e sou responsável por você. Mas acontece que há um homem que também é seu parente... E até mais chegado do que eu. Fique aqui o resto da noite. E de manhã nós veremos se ele quer ser responsável por você. Se ele quiser, muito bem. Mas se não quiser, prometo por Deus o senhor... Que ficarei com essa responsabilidade. Agora, deite-se e durma de novo. Então Ruth passou o resto da noite... Deitada aos pés dele. Enquanto ainda estava escuro... Ela se levantou para não ser vista. Pois Boás não queria que ninguém soubesse... Que uma mulher havia ido lá. Então Boás disse... Tire a sua capa e estenda no chão. Ela estendeu. E ele despejou na capa uns 20 quilos de cevada. E ajudou a pôr no ombro. Aí Ruth voltou para a cidade. Quando ela chegou à casa... A sua sogra perguntou... Como foram as coisas, minha filha? Ruth contou tudo o que Boás tinha feito por ela. E disse ainda... Ele também me deu toda esta cevada. Aí disse... Não volte para casa sem levar alguma coisa para sua sogra. Agora, minha filha... Tenha paciência... E espere para ver o que vai acontecer. Pois Boás... Não vai descansar enquanto não resolver este assunto. Ainda hoje... Antes... 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 RUTH CAPÍTULO 4 Boaz foi até a praça, que ficava ao lado do portão da cidade, e sentou-se ali. Nesse momento apareceu o parente mais chegado de Elimelec, aquele de quem Boaz havia falado, e Boaz lhe disse, Meu amigo, vem aqui e sente-se. Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou dez pessoas importantes da cidade e disse, Sentem-se aqui. Eles se sentaram, e Boaz disse ao seu parente, Noemi voltou do país de Moab. E está querendo vender as terras que eram do nosso parente Elimelec. Então eu resolvi conversar com você sobre este assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas, se não quiser, diga. Pois o direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu. É, eu compro as terras. Se você comprar as terras de Noemi, também terá de casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Ah, nesse caso, não vou usar o meu direito de comprar as terras. Pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Você, você, o meu direito, eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras. Em seguida, tirou a sandália e deu a Boaz. Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedades, uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo. Hoje, vocês são testemunhas que eu comprei de Noemi tudo o que era de Elimeleque e de Quilhom e de Malon. Também casarei com Ruth, a moabita, viúva de Malon, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim, o nome de Malon será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje, vocês são testemunhas disso. Sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz? O senhor faça com que essa mulher, que veio para o seu lar, seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém, Efrata. Que os filhos que o senhor lhe der neste casamento façam com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Ruth para casa, para ser sua mulher. Eles tiveram relações. E o senhor deu a Ruth a benção de ficar grávida. E ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi, Louvado seja o senhor, que lhe deu hoje o neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama. E ela vale para você mais do que sete filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam Nasceu um filho para Noemi. E lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Gessé, que foi o pai do rei Davi. Os antepassados de Davi, desde Pérez, são estes. Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nazon, Salmão, Boaz, Obed e Gessé. 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 Obrigado.